Jornal Agora é Sério, a voz da favela. Estamos aqui com o secretário de obras, o senhor Marcos Alves. Marcos Alves, qual é a participação da prefeitura nessa festa da Padroeira? Olha, toda a parte das barracas que estão colocadas lá, que vem desde a festa de Unino, né? Toda a parte de iluminação, toda a parte de som, todas as barracas novas que vieram, a parte central, água, luz, tudo isso foi organizado pela prefeitura em conjunto com a Igreja Católica. Segurança também, porque a gente viu uma empresa de segurança também. A segurança eu não tenho certeza, porque a empresa foi feita pela igreja, não tenho certeza, isso é onde eu tenho certeza. Mas o vigia que está lá de manhã hoje é da prefeitura? A prefeitura, as vigias que estão cuidando do material que é nosso. A água, a luz, o vigia, o espaço, tudo? E as barracas. E aquelas barracas, aquela estrutura ali é de vocês? Não, não, essa é uma parceria com o prefeito e com outras prefeituras, então a gente faz o intercâmbio e ajuda. Então, no caso daqui, como a gente já estava com falta de barraca, e o prefeito não queria mais montar essas barracas, né? Então nós pegamos essas emprestadas lá com outro princípio. Isso em reais custou quanto para a prefeitura mais ou menos? Eu não conseguiria orçar assim de cabeça, mas é um recurso da prefeitura, mas está sendo auxiliado também. Isso é para deixar bem claro que o prefeito, apesar de ter a linha dele focada no evangélico, né? Ele também apoia uma igreja que é a católica, né? É assim, né? Quando você trata de uma prefeitura, o Francisco Bruno foi bem claro para a gente. Ele não tem preferência ou para uma categoria ou uma religião do município. Ele trata todo mundo com o munícipe e o usuário aqui do município. Então não importa se é a igreja católica, se é evangélico, se é umbanda, se é candomblé, não existe essa diferença. Nós ajudamos em festa de criança, nós ajudamos em festa de Cosme e Damião. Então, quer dizer, a prefeitura, ela está aqui para apoiar os munícipes, independente de cor, crédito ou religião. Qualquer segmento religioso da cidade que estiver assistindo a essa matéria e estiver interessado em fazer uma festa, basta procurar a prefeitura para o apoio. Basta procurar a prefeitura para o apoio. Para fazer uma parceria. Claro, sem dúvida. Tranquilo então, Marcos. Muito obrigado e bom dia. Obrigado por ser.